Mano, eu tô em choque. Eu tô em choque. Porque simplesmente, a bomba veio. Finalmente, o jogo que estávamos esperando. Eu não vi o trailer ainda, eu não vi o trailer ainda. Hogwarts Legacy, pro PlayStation 5. Lembra aquele jogo que a gente tá falando aqui? Há maior tempão, dois anos que saiu, vazou coisa. Harry Potter... Meu Deus, deixa eu ver. Eu preciso do fone, cadê o fone? Mano, eu não sei nada. Eu vou assistir o trailer agora com vocês e vou comentar junto. Novo jogo de Harry Potter. Mano, eu tô em choque. Eu tô em choque. Vamos lá. Mano, olha essa carruagem, maluco. Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Caralho, eu tô todo arrepiado, maluco! Now it is time to add your own story to these Hallowed Halls. Não tinha o Expresso de Hogwarts ainda. Eu sou emocionado, gente. Every corridor, every portrait, every stone in this castle tells the story of witches and wizards who came before. Que coisa mais linda! Here you will meet lifelong friends Olha esse uniforme de Hogwarts de 1800, nossa, velho! Meu Deus, eu tô muito feliz! Meu Deus, eu tô muito feliz! 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 Oh, meu Deus, eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Mas qual forma vai tomar? A jornada em frente vai revelar o que você está em frente. Mano, eu não... As escolhas que você faz agora definirão a legislação de Hogwarts. Puta que me pariu, maluco! Desculpa o palavrão. 2021... Mano, mano, eu estou em choque. Luiz, eu estou em choque. Luiz, eu estou terminando o vídeo e já te mando, eu estou em choque. Tá, pelo que eu entendi, tava em inglês. Desculpa, eu não entendi tudo. Mas pelo que eu entendi, o jogo vai se passar em 1800. Não tinha nem o Expresso de Hogwarts ainda. Você viu o aluno chegando na carruagem em Hogwarts? Meu Deus, meu Deus, que coisa mais linda. Meu Deus, que coisa mais linda. Pro PlayStation 5. Eu preciso de um PlayStation 5. Eu preciso comprar um PlayStation 5. Quanto vai custar um PlayStation 5? É isso que a gente queria, era esse jogo. Era esse jogo que o fã de Harry Potter queria, era isso. Era esse jogo aqui, mano. Era isso. Pelo que se sabe, pelos conteúdos que saíram aí, informações... O que bateu, até bateu alguns, que ia se passar em 1800 e tal. Parece que a magia do menino, do personagem, que vai ser a gente. Que a gente vai criar o personagem, né? Vai ser um RPG mundo aberto. Hogwarts Legacy. Eu, isso não teve um pelo do meu corpo que não se arrepiou. Meu Deus, obrigado! Eu tava sonhando com isso. Eu tô... Vou tentar descobrir tudo, mais informações em breve. Mas tá aí, eu quero ver esse trailer mais 50 mil vezes. Eu quero ver alguns detalhes dele, pra gente tentar entender aqui o que é. Eu vi que apareciam os professores, apareceu o professor de Herbologia, quadro de Hogwarts ali. Meu Deus, eu tô em choque, eu tô em choque, eu tô em choque, eu tô em choque. É isso. Beijos, tchau! Tchau, tchau!